E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs, e hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o jogo PlayerMon, que ele acabou de lançar, o primeiro modo de jogo que você já vai conseguir farmar os tokens aqui dentro, e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Você pode ver que aqui já tem os meus três bichinhos, ó, e esse jogo aqui vai ser no estilo X-Infinity, tá galera? Ele vai ter modo PvE e PvP, onde você vai poder batalhar contra outras pessoas e contra o computador, e a melhor parte, se você quiser testar esse jogo grátis, você consegue jogar, porém, jogando grátis, você não vai acumular tokens, você não vai ganhar a moeda do jogo. Você só vai jogar pra se divertir mesmo. Já já eu mostro pra vocês quanto que tá pra entrar nesse jogo aqui também. E só um detalhe, esse jogo aqui é na rede da Polygon, tá galera? Não é na rede da Binance. Então pra você entrar nesse jogo, você tem que cadastrar a rede da Polygon na sua Metamask, e você tem que ter a moeda Matic, que é como se fosse o BNB da rede da Binance, é a Matic da rede da Polygon, que é a moeda que você vai usar pra comprar os bichinhos aqui. Então vamos lá, o modo que liberou aqui funciona como se fosse um bichinho virtual. Quem é o pessoal aí das antigas sabe do que eu tô falando. Então você clica aqui em Space Gym, e aí os seus três bichinhos estão aqui, andando, estão de boa. Aí eles vão começar a te pedir coisas lá, tá vendo? Esse primeiro que é biscoito, aí você clica no biscoito e fica arrastando ali pra ele. E aí ele vai começar a gostar mais de você quando você fizer isso. Conforme você vai fazendo isso, o seu ranking aqui, tá vendo esse coraçãozinho? É um ranking onde eles vão gostar mais de você, conforme mais alto for esse ranking, conforme mais você conquistar o amor desses bichinhos aqui, você vai liberando mais coisas aqui dentro desse jogo, decorações, e você vai ganhar vantagens em outras formas de jogo. Como por exemplo, você vai ter algumas vantagens na hora de fazer o breeding, quanto mais esses bichinhos gostarem de você. E agora, pra ganhar a moeda aqui do jogo, que é o S-Jam, você tem que clicar aqui, ó, Happy Hour. Quando você clicar aqui, eles vão se alinhar e eles vão começar a pedir as coisas pra você. E você tem que fazer as coisas na ordem que elas aparecerem. Você não pode fazer em outra ordem. Se você reparar, aparece um numerozinho em cima do pedido deles, pra você saber a ordem que você tem que fazer tudo. E aí você tem que ir fazendo até todos eles estarem satisfeitos. E aí uma vez que você terminar de fazer tudo, você vai completar e ele vai te gerar 20 S-Gems. E aí você coleta. Acabou. E aqui vai começar a contar o tempo pra você poder fazer isso de novo, ó. A cada 12 horas, você pode fazer isso uma vez. Então você ganha 20 S-Gems a cada 12 horas. Então por enquanto o jogo é somente isso daqui, galera. É cuidar deles como se fossem uns bichinhos virtuais mesmo. E aí mais pra frente você vai conseguir trocar todos esses S-Gems que você tem aqui pelo token do jogo, que é o token PIN. Pra você começar a jogar esse jogo aqui, é necessário que você faça o download dele, tá? É só você entrar aqui no site do jogo e clicar aqui em Play Now. E aí ele vai te dar a opção de Windows ou de Android. E você faz o download e já consegue começar a jogar. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ser a gameplay do jogo. que vai ser igualzinho ao X-Infinity, galera. Então você vai precisar de 3 Playermons. Cada Playermon vai vir com umas cartinhas. E você vai usar essas cartinhas pra fazer o ataque, pra se defender. E vai ser jogada em turnos, né? Uma vez de cada, de defender e de atacar. E conforme você vencer a partida, você ganha a moeda S-Gem. Que você vai poder trocar pelo token do jogo, que é o token PIN. Então é igualzinho ao X-Infinity mesmo. Com a diferença de que esses bichinhos aqui são muito mais bonitinhos. E muito mais bem feitos. Aí ó, você pode vir aqui no site do jogo também. Aqui tem algumas informações. O mais importante que você vai encontrar aqui são os parceiros. Eles têm muitas parcerias com bastante empresa, galera. E também algumas empresas de comunicação que fizeram matéria sobre o jogo. Além disso, se você vier aqui na parte do time, você consegue ver quem são os desenvolvedores do jogo. Todos mostram a carinha aqui. Certo? Então isso daqui já passa uma confiança maior pra gente entrar aqui no jogo. Aqui no Night Paper também ele mostra pra que vai ser usado o token S-Gem durante o jogo. Então vai ser o seguinte, ó. Você vai ganhar o token S-Gem lutando contra os chefões. Jogando o modo PvE e o modo PvP. E fazendo as daily quests. E é esse token aqui que a gente ganha jogando esse modo que liberou hoje que eu mostrei pra vocês. E quando você ganhar a moeda S-Gem, que essa daqui é a moeda do jogo. Você pode escolher trocar pelo token PIN. Ainda não foi divulgado qual que é o valor da troca, né? Quantas S-Gems vai valer um token PIN. E esse token PIN você vai poder vender lá na PancakeSwap e tudo mais. Ou você vai poder usar também o S-Gem pra comprar novas NFTs e itens dentro do jogo. Pra fazer o breeding dos seus player moans. Pra você criar itens e fazer o upgrade. E pra comprar alguns outros itens que não são NFT dentro do jogo também. Todas essas coisas aqui você usa pra jogar. E aí jogando você ganha mais S-Gem. Esse aqui é o esqueminha dos dois tokens do jogo. Agora, se você quiser entrar no jogo, vou mostrar aqui pra vocês quanto que tá pra começar hoje. Como eu falei, você precisa de três player moans pra começar. É assim que você logar o site do jogo, você vem aqui nessa parte aqui de Marketplace. E aqui vão ter vários player moans pra você escolher. Vamos pegar os três mais baratinhos. Tá em torno de 46 dólares. 46, 48. Vamos arredondar pra 50 dólares. Então se você for pegar três player moans, vai sair aí na faixa de uns 150 dólares. E aí você consegue montar um time pra começar a jogar o player moan aqui. Começando agora, você já vai conseguir ganhar a moeda S-Gem. E aí você pode ir acumulando ela até o lançamento do jogo. Até liberar a troca de S-Gem por pin. E aí depois que o jogo realmente lançar, é o esqueminha do X-Infinity, galera. Luta PVP e modo PVE. Eu tô muito animado com esse jogo aqui, ó. Eu venho falando dele há um bom tempo, galera. O primeiro vídeo que eu fiz deles foi há um mês atrás. Eu fiz pra falar da pré-venda. Eu consegui passar nessa pré-venda, mas não consegui comprar nenhum token no dia. Porque a minha metamask travou. Porque era muita gente acessando o site. Acabou que eu não comprei nada na pré-venda e tive que comprar os tokens depois. Mas enfim, eu entrei nesse jogo já há bastante tempo. Porém, só agora que liberou essa primeira forma de jogar. E começar a ganhar as moedas aqui dentro do jogo. Então eu tô bastante animado com esse jogo aqui. Se ele fizer o sucesso que o X-Infinity faz, vai dar bom demais. Deixa aqui nos comentários dizendo se você entrou no jogo Player Mon. Se você gostou desse vídeo aqui. E vou pedir pra você também se inscrever aqui no canal, galera. A gente tá quase batendo a meta desse mês, que é 15 mil inscritos. E se inscrevendo aqui e deixando o like no vídeo, você ajuda o canal a continuar crescendo. Eu trago muitos vídeos de games NFT por aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Eu fico por aqui e tchau!